Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Sara Guntijo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não tá acompanhando, não deve ter visto que eu postei um vídeo de comprinhas, né? Eu sou rica! E o que eu vou fazer? Vou experimentar algumas dessas coisas agora. Só não vou experimentar a lente porque eu quero fazer esse vídeo separado, depois tá maquiadinha, bonitinha, entendeu? Então vambora começar aqui. Olha, se você é novo por aqui, faz um favorzinho de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo, comentar, compartilhar com seus amigos e é isso, vambora. Vou começar com o meu kitzinho aqui da Biang, que eu já não tô aguentando mais vontade de tirar ele aqui e jogar essas caixinhas fora, tá? Pra eu poder ficar usando todo dia de boas. Então aqui temos o Serum, tenho o Protetor Solar, temos o Gel de Limpeza e a Água Micelar. Deixa eu separar tudo aqui primeiro. Acabei de ir ali e lavar o meu rosto. Ah, mas você não mostrou. Gente, é porque ele é só um gel de limpeza e eu gostei bastante. Ele não tem cheiro forte, não é... não fica ardendo o olho nem nada do tipo. Gostei muito. E ele é assim, ó. Olha o biquinho, tá vendo? Eu vou deixar o vaso. Deixa eu fechar aqui. E esse é o gel de limpeza, tá? Por isso que eu não mostrei, porque eu não ia precisar muito, não. Próximo aqui, já peguei um disquinho de algodão pra gente passar a água micelar, gente, ó. Limpe profundamente, remove a oleosidade, tonifica a pele, remove a poluição, remove a make, preserva a hidratação. Aplique o produto sobre a pele com a ajuda de o algodão. Repita a ação até a limpeza completa, não é necessário enxágue. Então eu vou colocar aqui, ó. Você pode tanto tirar a maquiagem, quanto só limpar a pele mesmo. Como eu não tô com maquiagem, né? Vou passar aqui. Eu gosto porque ela não tem um cheiro muito forte, sabe? Tem umas que tem um cheiro forte, ardem o olho, essa daqui não. Então eu gostei bastante. E eu tinha acabado de lavar o rosto e ainda saiu uma sujeirinha, tá? Então é super importante, tá? Essa etapa de limpeza, tratamento e tal. Próximo passo, o booster. Eu quero que vocês vejam a textura dele, gente, ó. Tá vendo? É bem grossinha. Vou colocar assim, sem encostar o pincelzinho. E ele rende muito, tá? Tô falando porque eu já usei. Então ele rende super, super. Ali fala pra colocar, acho que sei lá, quase cinco gotas. Mas não dá, gente. Uma a duas gotas já é o suficiente, dependendo. Então, ó, passei. Prontinho. Esperar absorver e a gente vem com o protetor solar. O protetor solar, gente, pra mim é revolucionário. Porque eu nunca tinha visto um protetor desse jeito. Olha, pra vocês verem como que... Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo? Olha a textura desse protetor. É muito assim. Ela tem textura de primer e não tem cheiro forte e também, assim, não fica branco, não tem cor. É muito engraçado, sabe? A única coisa, assim, que eu achei melhor é pra usar quando você for fazer uma maquiagem. Porque parece que ele fica bastante como um primer mesmo, sabe? Inclusive, quando você passa, depois que já absorve um pouco a pele, fica, tipo assim, como se tivesse um pouquinho pegajosa. Talvez isso me incomoda, porque eu uso protetor solar com toque seco. Mas, pra passar por baixo de uma maquiagem, tranquilinho, sem problema. Vamos começar aqui a vestir umas roupinhas? Então, vambora, né? Eu vou começar aqui com essas roupinhas aqui de casal, né? Então, já vamos aqui vestir e mostrar pra vocês. E vestimos aqui o primeiro conjuntinho, gente. Quem assistiu o vídeo de comprinhas, lembra que eu falei que eu comprei pra mim tamanho diferente. O dele eu comprei M e ficou bem certinho mesmo. Esse aqui é o G e o outro é GG. E esse aqui ficou bem apertadinho. Eu queria que ele ficasse bem largo, mas não deu. Então, aqui, pra vocês verem, ó. Quase que nem dá pra não segurar a bunda aqui, ó. Não sei. Você acha que eu apertar? Achei, olha aqui. É. E olha aqui. Também, você pensou de a perna fina. Mas minha perna não é grossa? É assim, não tinha apertado. É a bunda que é gorda. E aí, gente, esse é o primeiro lookinho. Esse aqui é o do Mário. É só o Mário. É, super Mário mesmo. E aí, o outro é de dólares que a gente vai assistir agora. E olhem o próximo, ó. Esse aqui é dólar. Esse daqui eu gostei mais, assim. E por causa do tamanho, né, também. Assim, gente, a costura deles é bem sem vergonha. Mas, assim, a costura deles. Não é das melhores, não, sabe? Parece que é três, costura. Então, mas olha pra você ver ela aqui, ó. Tá vendo? Olha onde que ela tá aqui, tá torta. Tá vendo aqui, ó? Um em cima do outro. Mas, enfim, né, gente? Qual você achou mais bonita? Ué. Eu gosto mais do... Não, eu gosto mais de dólares. Mas, enfim... Às vezes é com medo. É. Look... Ok. E agora os outros são um look só meus mesmo. Então, muito obrigada pela participação. É nóis. Se inscreve no canal, deixe seu like. E é isso, gente. Agora eu vou vestir essa bermudinha aqui. Eu vou vestir aqui, ó. Na frente de vocês aqui mesmo, tá vendo? Pra vocês... Ó, junto comigo. Vestir, gente. É sortinho que é com lycra. Então, ele é bem assim, tranquilinho. Ficou largo aqui, ó. Mas não tem jeito. Sempre fica largo aqui na minha cintura. Gente, me conta aqui só. Que não é só eu que sou assim. Que fico experimentando roupa dançando. Pelo amor de Deus. E já voltei com o próximo aqui. Que é muito, muito lindo, gente. Ó. Que é isso daqui. De coraçãozinho. Olha como ele é bonitinho, gente. Eu amo esses shortinhos assim. Que a cinturinha é mais alta. Aqui é mais larguinho. Não é tão larguinho aqui como eu queria. Porque o povo não faz isso aqui mais largo. E a cintura fina. Então, fica meio difícil, entendeu? Ele não ficou, tipo assim, o mais bonito, não. Mas é um modelinho que eu gosto, sabe? Vamos pro próximo. Eu vou continuar agora com o short. Porque eu vou experimentar brusinhas, tá? Então, a primeira é essa daqui de camurso. Que eu tinha até falado pra vocês. Vou até experimentar por cima dessa daqui. Que eu comprei tem um tempão. E até hoje não consegui usar. Aqui o modelinho dela, ó. Ela é bem bonitinha. Você pode usar solta assim, né? Coisa que eu acho que ninguém usa. Ou então, amarrar aqui, né? Porque isso aqui foi feito pra amarrar. Deixa eu subir a outra. Você pode amarrar ou uma vez assim. Duas. O que vocês acharam? Ficou legal? Me conta. Próximo. Esta blusinha aqui que é... Como que fala isso aqui, gente? Tricolinho? Como que fala? Linha? Não sei. Não sei como é que fala. Olha, quase que não passa nem a minha cabeça. Gente, essa blusa é muito quente. Muito, mas muito quente. Olha, parece que ficou transparente. Olha. Ela é bem bonitinha, mas eu tô acreditando assim, tô achando. Que nem vai dar pra usar ela há muito tempo. Porque ela fica... Ela aperta bem aqui no sovaco. Mas pra usar de noite, se tiver friozinho. Fica legal, eu acho. Próximo esse croppedzinho aqui, ó. Que eu super gosto, gente. Pra usar, assim, no dia a dia mesmo, sabe? Eu gosto bastante desses croppedzinhos aqui, assim. Porque ele já vem com bojo, é só sem enfiar menos. Veste nele aí e já tá ótimo. O outro é branco, igual aquele ali rosinho. Então nem vou precisar vestir pra vocês verem. Mas esse daqui eu achei ele bem bonitinho também. Achei que até combinou com o shortinho. Gostei bastante desse detalhe aqui nele, ó. Tá vendo? Gostei. Acho que o que eu mais gostei foi desse. E agora, gente, vou vestir aquele macaquinho que eu falei pra vocês que eu tinha comprado. Ficou parecendo que eu tava grávida. Vou mostrar pra vocês agora que eu não tava mentindo. Este daqui é o macaquinho, ó. Você olhando de longe assim, tá bonitinho. Mas aí quando você vira assim, ó. Olha aqui. Ele vem com uma cordinha, tipo essa. Ela não tá aqui agora, mas deixa eu pegar essa outra que eu vou mostrar pra vocês. Aí a cordinha você amarra tipo aqui, ó. Aí eu vou amarrar a minha barriga. O jeito vai ficar. Olha isso. Não dá, gente. Ficou parecendo que eu tô, tipo, literalmente amarrada mesmo. Não, não dá. Não ficou muito legal. Ó, a barriga ficou engraçada. Atrás, assim, até que ficou de boinha. Aqui, ó. Ficou bonitinho, de longe, assim, de frente. Dá pra usar, assim, de boas, entendeu? Mas não gostei muito, não. Mas, gente, assim, é isso. Eu só queria que vocês vissem que nem tudo que a gente compra, a gente gosta e a gente usa, né? O kit da Bianca que eu comprei é maravilhoso. Tô usando já todos os dias. Tô gostando bastante, tá? Algumas roupas aqui que eu comprei também gostei. Quando a gente compra pela internet, tem muita essa questão de tamanho, de qualidade. Então, é muito, muito complicado, entendeu? É, e é isso. A lente é essa daqui, né? Eu não vou experimentar ela aqui agora com vocês, porque é igual eu falei. Quero colocar ela e ficar bonitinha, né? Passar pelo menos uma basezinha na cara. E como nesse vídeo eu não ia fazer isso, então... Não deu muito certo. Então, eu vou gravar pra vocês, separado, tá? Só, tipo assim, tentando colocar uma lente. Porque, ô, gente, eu tenho agonia de mexer no olho, viu? Não sei vocês. Acho que todo mundo tem um pouquinho de agonia, né? Enfim, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostam, assim, de vídeos de looks, essas coisas e tal, deixa aqui nos comentários pra mim. Porque o comentário de vocês é super importante e válido, né? E é isso, amor. Se inscreva no canal, deixa um like nesse vídeo, compartilhe. E é isso. E é nóis. E beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.